Confesso que para o trabalho de um booktuber, a gravação de tags é talvez dos trabalhos mais difíceis que nós aqui temos. Olá pessoal, tudo bem? Então eu hoje trago-vos uma tag. A tag que eu vos trago hoje foi indicada para eu responder pela Cristiana Souza através do meu snap. Eu deixei lá um aviso se vocês queriam dar sugestões de vídeos para eu gravar e ela deixou a sugestão para eu gravar a tag do Totally Should Have. E por acaso era uma tag que eu já tinha visto em alguns canais ingleses e já tinha pensado em fazer. Só ainda estava a pensar no nome que dará a tag em português porque eu acho que não vi ainda ninguém a fazê-la em português. Se eu estiver errada, corrijam-me nos comentários porque eu não encontrei. E eu traduzi o nome para tag do realmente devia porque Totally Should Have traduzido literalmente para português não fica muito bem e como depois as perguntas ficavam bem com o realmente devia, eu fui por aí. Talvez traduzi literalmente não dá muito bom resultado, não é? Mas pronto, esta tag foi criada pela Emabooks e eu vou deixar o link na caixa de informações como sempre para vocês poderem visitar e ver a tag também. E vamos lá as perguntas antes que o vídeo fique gigante. Vocês depois vão perceber porque é que eu coloquei o realmente devia e de onde é que vem o Totally Should Have da nome da tag. Por isso, bora lá. A primeira pergunta é, um livro que realmente devia ter uma continuação? Para esta categoria não pude escolher apenas um porque há vários livros que eu gostava que tivesse em continuação. O primeiro é o Eleanor and Park, de Rainbow Rowell. Eu quando fiz a minha opinião, quando falei a primeira vez sobre este livro, eu acho que já manifestei a minha vontade que a autora escrevesse uma continuação para este livro porque o final dele é simplesmente heartbreaking e portanto eu acho que nós leitores merecíamos saber o que é que acontece depois e eu acho que a autora devia escrever uma continuação. Por isso, Rainbow Rowell, se me estás a ouvir, escreve uma continuação se a favor. Outro livro da autora que eu gostava que tivesse uma continuação é o Fangirl, acho que merecia. É um dos meus livros favoritos da autora, eu relacionei muito com a personagem principal e portanto também gostava de saber como é que as coisas acontecem. Outro livro que eu gostava muito que tivesse uma continuação era o Simon vs. The Homo Sapiens Agenda porque eu gostava muito de saber como é que o Simon depois vai se desenvolvendo e como é que a relação dele com o Blue, obrigada comboio, como é que a relação dele com o Blue depois vai evoluindo quando eles fossem para a universidade e por aí fora, também acho que seria uma boa aposta saber o que é que vai acontecer a seguir. E o último livro que eu gostava que tivesse uma continuação, o último não porque há vários que eu gostava que tivesse uma continuação, é o Aristóteles Lidante Discovered the Secrets of the Universe mas este livro vai ter continuação. O autor escreveu no Twitter que vai ter continuação e por isso este foi ouvido, as minhas prezes foram ouvidas e portanto... A segunda pergunta é, um livro ou uma série que realmente devia ter uma série spin-off? Nesta categoria eu escolhi a série Harry Potter. Eu acho que se fizessem uma série spin-off a contar-nos todas as histórias e as peripécias dos professores de Hogwarts, dos pais do Harry, de todas essas peripécias porque tudo aquilo que nos é contada dá para ter uma ideia daquilo que se passou antes mas eu acho que esta história merecia mais, merecia um bocadinho mais de história e portanto eu recomendo, eu queria muito que esta série tivesse uma spin-off gostava assim, alguma coisa... Vai haver um... agora vai sair uma peça de teatro com o depois mas eu gostava muito de um livro ou uma série do antes daquilo que se passou antes, mais aprofundadamente que eu ia gostar muito de ler. Terceira pergunta. Um autor que realmente devia escrever mais livros? Para esta categoria eu escolhi o Benjamin Alire Sainz porque eu gostei muito da forma como ele escreveu o Aristóteles e Dante Discovered the Secrets of the Universe e por isso eu gostava mesmo que ele escrevesse mais livros ele vai escrever agora à continuação desse livro mas eu gostava de vê-lo a escrever outras histórias porque eu gostei mesmo muito da escrita desse autor e da forma como ele também desenvolveu o tema retratado ou os vários temas retratados naquele livro. Quarta pergunta. Uma personagem que realmente devia ter ficado com outra pessoa? Confesso para estas coisas eu sou um bocado péssima porque normalmente eu acabo por gostar com quem as personagens ficam porque eu normalmente acabo sempre por ter um lado meu um lado não sei qual que se relaciona com a personagem portanto eu acabo por compreendê-la a ponto de não importar muito se ela fica com A, B, C ou D. Mas há uma personagem que eu acho que nunca partilhei isto com vocês por acaso quando estava a pensar nas respostas para esta tag eu lembrei-me eu acho que nunca partilhei isto com vocês acho que nunca partilhei isto com ninguém até mas eu nunca fiquei satisfeita com com a pessoa com quem o Harry Potter ficou a Genie nunca fiquei satisfeita acho que nunca existiu está bem que o foco do livro nunca foi a relação amorosa do Harry nem nunca foi quais eram as relações amorosas dele ou com quem é que ele ficou mas sim toda a carga à volta do grande feiticeiro que ele fazia mas por exemplo o Ron e Hermione tiveram toda uma construção ao longo dos livros que culminou naquilo que acabou porque eles desde o primeiro livro que se davam mal e a autora desenvolveu ali o amor-ódio mas com o Harry nunca desenvolveu nada com ninguém mas eu também nunca fiquei muito satisfeita com quem ele ficou não sei porquê peço desculpa aos fãs mas eu nunca fiquei muito satisfeita com aquela relação acho que ficou ali um bocadinho não sei não sei não sei quinta pergunta um livro que realmente devia ter terminado de forma diferente para esta categoria eu escolhi sem sombra de dúvidas o Forbidden da Tabitha Suzuma não é que eu quisesse que no final as coisas tivessem ficado maravilhosamente bonitas não é? porque o que se passa aqui neste livro não é assim uma coisa muito fácil lidar mas eu também não queria que tivesse terminado a forma que terminou pelo menos não de uma forma tão trágica e portanto poderia ter terminado de forma diferente poderia e deveria ter terminado de forma diferente principalmente para mim que até gostei do livro e de tudo portanto não devia ter terminado a forma que terminou sexta pergunta um livro ou uma série que realmente deveria ser adaptado ao cinema? para esta categoria eu escolhi o Dash & Lily Book of the Earth porque acho que este livro daria um ótimo filme de Natal já fizeram um filme para o Nicanorra's Infinite Playlist para o outro do No Kiss List e portanto eu acho que deviam fazer este para o Dash & Lily Book of the Earth porque eu acho que daria um filme super divertido super romântico para o Natal e portanto produtores de Hollywood oiçam-me para fazerem ainda para este Natal vamos fazer um contrato sétima pergunta um livro ou uma série que realmente devia ter direito a uma série de TV? para esta categoria eu escolhi a série Uglis que é uma série que eu gosto muito e que tem muito, muito potencial e que teria muito potencial para uma série televisiva uma série televisiva aí de umas 3 temporadas não diria muito mais também acho que há séries que só têm mesmo que ter direito a isso para também não estarem tipo Grey's Anatomy há 12 temporadas a remexer e remexer sempre nos mesmos assuntos ou quase sempre nos mesmos assuntos mas mesmo assim com audiências portanto mas eu acho que este livro teria um potencial para uma sériezinha pequena 3, 4 temporadas e seria, se fosse bem explorada seria uma ótima, ótima série é o que eu acho oitava pergunta um livro que realmente devia ser apenas de um ponto de vista? para esta categoria também não tinha assim um que eu escolhesse assim de antemão porque eu realmente acabo por gostar sempre quando há vários pontos de vista porque nos dão sempre uma visão maior sobre a história mas houve um livro que apesar de eu ter gostado dos dois pontos de vista porque nos deram os dois lados da história e no final fazer sentido existir os dois pontos de vista para quem lê o livro vai perceber mas o que é certo é que o facto de ambas as vozes serem iguais fez com que eu me irritasse um bocadinho e estivesse sempre à procura de quem era quem tinha que voltar sempre ao início do capítulo para ver quem era quem porque eu não conseguia descolar da escrita porque a escrita era sempre a mesma e quando há vários pontos de vista convém que a escrita seja diferente para que nós nos embranhemos de tal maneira na história que percebamos quando é que está um a falar e quando é que está o outro e o livro que eu vos falo é O Allegiant da Veronica Roth e portanto faz sentido que existam as duas vozes já fazia sentido no primeiro livro desde o primeiro livro porque eu acho que é sempre interessante haver mais vozes da mesma história mas o facto de elas terem as duas iguais não haver grandes diferenças entre cada uma fez com que não fizesse depois também muito sentido porque a pessoa acaba por não se embranhar totalmente na história Nona pergunta um livro que realmente devia ter uma mudança de capa para esta categoria eu escolhi um livro que eu tenho e um livro que eu não tenho um livro que eu não tenho físico e que até ainda nem saiu o primeiro livro que eu escolhi foi o Antes de Adormecer eu não sei porque eu não gosto muito desta capa assim com o olho não sei porque eu não gosto muito não me... como é que eu ia dizer? não me assusta demasiado para um livro que é um thriller e portanto acho que poderiam ter feito uma capa diferente não que ela seja a pior capa que eu tenho na minha estante mas poderiam ter feito algo diferente algo melhor trabalhá-la um bocadinho mais e a outra capa que eu escolhi foi o The Crown da Kara Cass que é o último livro que vai sair da série de seleção o último não sei se vai ficar por aí a série mas que ficou horrivelmente feia comparada com as outras todas e portanto Kara Cass parabéns pelas primeiras capas mas esta está horrível a série vai por mim e esta está terrível décima pergunta um livro ou uma série que deveria ter mantido as capas originais? acho que é das séries que eu mais gostava em termos de capas até ao segundo livro porque depois ela no terceiro livro mudou e depois eles acabaram por mudar todas as capas em paperback e a série que eu vos falo é a série Across the Universe então nós tínhamos um Across the Universe bonito A Million Sons bonito e depois o não sei o que Hurt ficou assim um bocadinho para feio eu não gosto confesso confesso-me que eu não gosto muito da mudança da capa não gosto muito das capas novas gosto mais quando são livros sobre o universo eu gosto que tenha algo sobre o universo e acho que as capas que depois escolheram acalm por não ter muito sobre o universo e portanto não gostei muito desta mudança de capa décima primeira pergunta uma série que realmente devia ter parado no primeiro livro posso estar a ser um bocadinho má principalmente para quem adorou tanto este livro mas eu não gostei assim tanto e é o The Edge of Never da J.A. Redmersky eu não gostei muito deste livro e portanto para mim podia ter parado aqui eu tenho cá o segundo em casa eu não sei se lhe vou dar uma oportunidade lá a gente me diz que se eu não gostei do primeiro não vou gostar do segundo e portanto a minha vontade de dar o segundo foi para água abaixo mas quem sabe um dia quando eu estiver assim sem nada para fazer pego no segundo livro mas para mim podia ter ficado por aqui e foi esta a tag eu espero sinceramente que tenham gostado de saber todas estas minhas respostas à tag do Realmente Devia ou Totally Should Have e portanto espero que tenham gostado esta tag é super divertida e portanto sintam-se todos tageados para a responder e é isso, espero que tenham gostado digam-me nos comentários quem é que vocês qual é aquela personagem que vocês acham que deveria ter terminado com outra personagem porque foi talvez a pergunta que mais dificuldade eu tive para responder porque sem ser aquela que eu respondi eu não tinha mais nenhuma e por isso partilhem comigo nos comentários que eu vou adorar saber quais são as vossas respostas e é isso, espero que tenham gostado um grande beijinho até ao próximo vídeo tchau 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 tchau